Ter um fim bem no meio Nenhuma rima em ouro Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste Resistir como quem deseja Meu ver, seja, seja Sorriso que te visite A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não Corre, anda, rasteja Peleja-se em coração Em busca da beleza Não, tristeza não Corre, anda, rasteja Peleja-se em coração Em busca da beleza Ter um fim bem no meio Um começo Nossa história de amor Ter um fim bem no meio Nenhuma rima em ouro Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste Resistir como quem deseja Meu ver, seja, seja Sorriso que te visite A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não Corre, anda, rasteja Peleja-se em coração Em busca da beleza Não, tristeza não Corre, anda, rasteja Peleja-se em coração Em busca da beleza Trata